Ping Pong Tchumbalalala Subscribe! Hahaha! Oi, amigos! Hoje é o sinistro dia das bruxas! O bebê tubarão achou esse espelho enorme! Vamos dar uma olhada! Ah! Não é o bebê tubarão amarelo no espelho! É um bebê tubarão fantasma! O bebê tubarão fantasma saiu do espelho! Ah! Vamos fugir, bebê tubarão! Ah! O bebê tubarão fantasma nos deu alguns presentes! Amigos, vamos abri-los juntos? Vamos começar com esse aqui! O bebê tubarão se transformou em um bruxo! Uau! Uma vassoura! Vamos voar nessa vassoura! Um beijo, como era o abrigo O bebê tubarão... Bruxo tubarão du 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 du... Bruxo tubarão du 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 du... Bruxo tubarão du 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 du... Bruxo tubarão... Longos Junior bzw... Então que você fale de ruim... Você quer abrir a próxima caixa? Vamos nessa! Dessa vez, o bebê tubarão se transformou em um esqueleto! Você gostou? Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão Ah! Outro esqueleto tubarão! Prazer em conhecê-lo! Uau! Um esqueleto tubarão delicioso! Ah! Socorro! Ufa! Isso foi muito assustador! Fico feliz que você esteja bem! Hã? Você quer abrir a terceira caixa? Tem certeza, bebê tubarão? Uau! Um vampiro tubarão com dentes afiados! Olha que capa chique! Vampiro tubarão do duro do duro do duro do duro do duro! Vampiro tubarão do duro do duro do duro do duro! Uau! Esse deve ser o castelo do vampiro! É bom te ver, bebê tubarão Você gostaria de entrar e jantar comigo? É um pouco assustador Não, obrigada, senhor vampiro, tudo bem Não? Não vou aceitar um não como resposta Vamos! Ah, não! Por favor, solte o bebê tubarão Ai! Parado aí, bebê tubarão! Uau! Muito bem, bebê tubarão Foi muito esperto e corajoso você ter usado seus dentes Você realmente assustou o senhor vampiro Mas, pra onde a quarta caixa foi? Ah, o que é isso? Ah, um monte de zumbis! Corre, bebê tubarão! Essa não! Ah, o bebê tubarão virou um zumbi! Está tudo bem? Zumbi tubarão Du 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 zumbi tubarão Bruxo tubarão Esqueleto tubarão Vampiro tubarão Zumbi tubarão Quem é o mais assustador? Bebê Tubarão Fantasma, você voltou! Está tudo bem? Uau! O Bebê Tubarão voltou ao normal! Que alívio! Hahaha! Hahaha! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!